Fala aí, molecadinha, tudo beleza? Aqui é o Simona Elba e eu vim pra mais um vídeo E hoje eu vou estar trazendo um vídeo de Yudmetin, o começo da nossa série Exatamente, galera, o que eu não tô fazendo por vocês, né, mano? Foi o nosso primeiro episódio, então se puder já clicar no gostei pra apoiar a série desde o começo Mano, me ajudaria bastante Então clica aí no like também, se inscreve no canal Vocês me fizeram gastar 70 reais pra comprar Live Gold Porque vocês sabem que eu não compro Live Gold Pra eu não concordar com essa política da Microsoft de cobrar os jogadores, né, pra jogar online, né, cara? E o preço que é, pelo amor de Deus, né, gastei 70 reais pra comprar 3 meses Então eu tô pensando em trazer uma série jogando com inscritos Eu vou estar jogando com vocês, beleza? Então você que quer ficar aí bem informado, provavelmente eu vou trazer Então segue aqui no Twitter que tá aqui embaixo, que eu acabei de fazer um Twitter novo Então é bem importante vocês seguirem, porque eu vou informar tudo lá E eu vou avisar quem quiser participar, e você vai lá e comenta Aí você pode participar dessa nossa série, beleza? Então vamos aqui, vamos começar então Ultimate Team, né, mano? Bora lá Beleza, galera, chegando aqui na tela inicial do Ultimate Team Eu estou um pouco nervoso, porque eu não costumo jogar muito online, né? Tanto que eu comprei a live agora, é a primeira vez que eu... Não, eu estive treinando um pouco online, jogando FIFA É, eu ganhava alguns jogos, mas vou falar pra vocês que eu até balançava Eu tava jogando nas temporadas online Então eu realmente tô acostumado a jogar contra a máquina E a máquina realmente tem um padrão, velho Então quando for jogar online, realmente isso se perde, né? Então, mas eu vou pegar o jeito ainda Pode ser que eu comece meio balançando, né? Mas pode crer que eu vou dar a volta pra cima E eu vou, mano, vou engrenar Não sei se eu vou conseguir chegar na primeira temporada Na primeira divisão, é claro Mas é meu objetivo Mas eu não sei se eu vou conseguir chegar até lá, cara Eu espero que sim Nossa, elei, como é que tá? O neclo inicial Tá, tem o... Ó, tem o Delaney aqui do Crystal Palace Nós estávamos usando ele Tem o meio aqui à direita Do Bocai Juniors Tem o cara aqui do Galatasaray Time bem fraquinho, né? Pra falar a verdade Claro, eu queria começar com o timaço Não tem entrosamento, né? Então eu vou botar os caras pelos maiores overs Beleza, galera Eu estive arrumando aqui no que dá, né, cara? Time bem fraquinho, né? Nesse episódio ainda eu não vou estar contratando jogadores Vou contratar jogadores em off mesmo E quando eu voltar eu não vou jogar em off Só vou contratar os jogadores em off E quando eu voltar eu mostro pra vocês, né, cara? Estamos com zero moedas, né? Então o que nos resta é começar a divisão 10 Chegando aqui, ó... Vamos dar aqui, ó... É fácil, né? Deve ser fácil Só nove pontos a gente já conseguiu acesso São três vitórias desses dez jogos Então tem que ser prioridade, né? Bora lá o nosso timezinho meia-boca, né? Eu tenho que arrumar o nome ainda, né, cara? Vamos fazer... Daqui a pouco eu falo um bagulho pra vocês E vamos ver quem ganha Beleza, achamos o nosso adversário Vamos ver como é o time dele 66... É, realmente é igual o nosso Só que... O gol é nada mais, nada menos Do que um goleiro legend, né? Mas é em... Por Ibrecht A compensação é o resto, né? O goleiro não é o único que joga Então realmente O que importa é o jogador que tá jogando, né, cara? O que eu falei, galera Que vai depender de vocês Vamos ver quem consegue É que vamos aqui Vamos deixar todo mundo o nome aqui nos comentários O nome pro time E o comentário com mais like Eu vou estar aderindo aqui, beleza? Então vamos deixar o nome aí Vamos nessa, a bola rolando Não sei se eu vou ir bem Espero que sim, né? Bora lá pro ataque Olha a bola aqui Lá no Pérez Vamos nessa Olha a bola aqui no meio Vamos lá Ah, que merda Eu pensei que o trozamento não interferia tanto Mas, mano, pior que interfere demais, cara Que corte Isso, bola na frente Vamos marcar o gol Marca o gol já no começo Ah, vamos ver aqui Passa aqui no meio Bora lá, parceiro Ó, passando aqui livre Marca o gol Ah, os caras são ruins pra caramba, velho Vocês não fazem ideia Olha lá o Pérez Sobe de cabeça Ah, pelo amor de Deus Ah, velho Tá de brincadeira, mano Chega Ah, não tem pace nenhum, cara Olha o chute do cara Time de bronze Dois times de bronze, velho Jogar com o meu time Tá sendo mais difícil Que jogar contra o time de adversário Pra vocês terem uma ideia Vou arrumar aqui Já no começo do segundo tempo Vai Olha a bola aqui no meio Faz o gol, pelo amor de Deus É uma demora pra finalizar Ah, o cara não tem pace de nada Não tem como jogar no passe Aí no pace Tô aproveitando aqui Essa oportunidade Chuta no meio Chuta no meio, cara Que merda O goleiro dele é legend E ainda duvido fazer gol Chuta Chuta logo Ah Ah, que merda Ah, cara Tô aproveitando o erro do cara, né, cara Porque não dá pra aproveitar Nos meus acertos Olha o cabecinho Ah, não deu Não vou ganhar na primeira partida Já vou começar mal Já a décima divisão Não vou ganhar, cara Não Ah, que retardado Vai ser expulso Pelo amor de Deus Cara, já tava Ferrou agora Não vejo o cara Sabe que cobra falta O cara de bronze Também já é outro desafio, né, mano Vejo o cara salva Vamos lá Faz o gol, pelo amor de Deus Ah Ai, caramba, velho Tanto tempo jogando com o time bom Tô acostumado com os caras Deu no finalização perigosa Chega um cara desse Vamos, meu filho Vai De cabeça Agora é o gol Ah, não Não O gol que o cara errou Pelo amor de Deus Boa nada, cara Boa nada Agora sim, boa Vou aproveitar Ah, é o peixe do cara Olha a batida pro gol Ah, moleque Desgraçado O cara tá com o gol Ele no over 88 Legend Como é que eu vou fazer gol Nesse desgraçado Trasamento zero Habilidade zero também Como é que eu vou fazer alguma coisa Tem que tá aqui a última vez Bora Olha a bola aqui atrás Agora é pra marcar o gol Gol, moleque Excelente, velho Vamos lá aqui mandar uns Boa Velho 1x0 aos 90 Merecendo mesmo Dele de ioque Nunca ouvi falar esse louco Tá lá, tá lá Boa 1x0 Vencemos Boa Excelente vitória E o gente deu um fim de papo Vencemos Com um gol aos 90 minutos Realmente merecemos Demos umas 400 coins Boa Dá pra comprar um Olha as estatísticas Olha as estatísticas 11 finalizações a 2 8 certas O goleiro pegou tudo, cara Realmente, galera Tô vendo Se dá pra pegar alguém Tá difícil, cara É complicado Não dá pra pegar ninguém Por enquanto Com 400 coins O que eu vou fazer com isso, né, cara Vamos ver o time Do nosso adversário Caramba Outro cara com o Legend Nel Piero Legend dele Ferrou, né, cara Agora o ataque dele Vai ser complicado O time dele Tá bem melhor que o nosso Bora lá Bora lá rolando Quero vencer Vamos buscar aqui Na vitória contra esse cara aqui Oxi Não entendi agora Calma aí Conexão perdida Será que o cara desistiu, velho? Beleza Ganhei mais 200 coins Mas eu não sei se eu ganhei Ah, o jogo não contou Ai, que maravilha Deixa eu ver o time do cara Achamos o Vamos jogar contra o Real Barca O cara tem 2 jogadores Por empréstimo Então ela é charal, ué E, mano Tem um cara ali do Serro Portinho Também Bora lá, velho Bora lá Depois dessa última coisa Aconteceu, né Eu vi que eu tava Mil vezes melhor no jogo Aconteceu aquilo Mas tranquilo, né Tranquilo Vamos lá Vamos fingir que nada aconteceu E vamos pro próximo jogo Bora, bora Quase abordaram Fico impedido Fico impedido sozinho Fico impedido sozinho Desistiu, mano O que aconteceu? Olha, outra partida Não deu pra terminar O cara desistiu, velho Pô Tomou um gol 5 minutos O cara já desistiu, mano E vamos jogar contra o Cú, né Cara Olha o símbolo do cara Vamos ver o time do nosso Querido Cú, né The Kings O nome do time É, um time Mais fraco que o nosso Só que tem muito entrosamento até ali Bora lá Esperamos que esse adversário Fica até o final Então que o servidor não caia Quero fazer uma partida inteira Por favor, né Vamos nessa Na frente Bate pro gol No travessar Caramba É muito azar, velho Não é possível Todo jogo é essa história Bora, tem uma falta Fio na cobrança Cruzamento pra área De cabeça Ai, caramba Por que eu sou tão ruim Assim de finalizar, velho Adela Kun Faz o cruzamento pra área Chega cabeceando Ah, não Cara, pelo amor de Deus Se são os caras Que são muito ruins Sou eu No cabeceio Cara, né Mas pelo amor de Deus O moleque começou a bater Pelo amor de Deus Ah, velho Ah, esse cara não sabe Dominar, mano Precisa de umas aulas Olha, o domínio Errado dele Cara, agora Com 49 minutos O cara já fez dois ataques Ah, velho Seu goleiro de merda Ah, não tô acreditando Tô acreditando, velho Ah, não, mano Cara, agora meu controle Não tá mais Cara, eu tô revoltado Com essa merda Caramba, mano Que é essa porta, velho? Pra não ter que funcionar Ah, não Moral Não, não sou Pra esse videogame, mano Tá brincadeira, velho Sacanagem Galera, mas galera Me encontrou de nada Acabou a bateria E... O cara fez o gol Não tô acreditando, cara O cara fez o gol Não sabia disso Ah, ferrou pra nós Ferrou pra nós Enquanto ele me atrapalhou Eu tinha tenta marcar um gol Se eu não marcar esse gol Perco, velho Boa, boa, boa Batei já na sequência Pega a bola, pega a bola Nem pra isso, cara de bronze, sério Nem pra pegar a bola Boa 1x1 Caramba Não tem vontade Enquanto ele desligou do nada O cara pegou a bola E marcou o gol Olha, boa O cara tocou errado aqui Um poço por aqui ainda Marcou o gol Ah, desviou Ah, velho Desviou, realmente Cara, o cara De lento pra caramba, mano Bora Animal Eu tô aqui enfiado Porque ele tava chegando Ah, não dá certo Nada, velho Não, velho O cruzamento pra área Sobrou ali fora Olha a batida Ah, velho O cara nunca tá atacando, mano Boa no meio Ah, não Vai Ele recebeu Olha o lag me atrapalhando, velho Olha o lag Olha o lag, velho Caiu a pênalti Boa Eu vou errar Não sei, não sei Isso eu faço, cara Pênalti nos últimos minutos Vamos ver se eu acerto Se eu erro Bora Bora Ah Errei Cara, eu errei o pênalti, mano Cara, eu não mereço Eu não mereço O cara acertou o câncer Tá de brincadeira Cara, eu sou um retardado, mano Como eu não marquei aquele gol Ah, velho Eu podia ter Eu podia me livrar dessa merda Dessa décima divisão Mas eu tinha que ser próximo Duas vitórias e um empate Graças a esse controle Desgraçado que inventou descarregar O cara foi lá e marcou o gol, né, mano Sete pontos Ah, velho Era só ganhar mais duas Que eu me livrava dessa merda Eu ganhava ter que ganhar mais três Beleza, galera Atualmente estamos com Mil e duzentas moedas Então eu vou acabar Encerrando por aqui Espero que vocês tenham gostado Não esqueça de deixar o gostei aí Para mostrar que vocês realmente Estão apoiando a série E não esqueça de deixar o nome Do time aqui embaixo E o vencedor O nome que eu mais gostei Eu vou estar colocando No próximo episódio, beleza? Então eu vou ficando por aqui Não esqueça de se inscrever no canal também Até a próxima E falou E aí